Meu nome é Nathalie, eu sou professora de ciências e eu fui uma das organizadoras lá da Noite do Pijama, que todo mundo deu uma olhadinha aí no Facebook e nas redes sociais. Eu estou aqui para poder falar um pouquinho dessa Noite do Pijama. Inicialmente ela foi sonhada, depois ela foi planejada para depois ser executada e graças a Deus deu tudo certo. As crianças gostaram bastante, foi um evento muito bacana. Tudo começou com um lanche muito gostoso que tinha para todo mundo que eles queriam comer, quem não comeu carne moída, comeu só salsicha, quem não comeu salsicha e foi, e notei que todo mundo encheu bastante a barriga. E aí a gente passou para as atividades de artesanato, que eles pintaram uma palavrinha amor, que ficou muito lindo, para levar para as famílias. Depois teve o caço ao tesouro e eles receberam lá as lindas e maravilhosas almofadas que todo mundo viu com a foto da turma, com o tapa-olho. E depois teve a festa, a baladinha que todo mundo acompanhou também, né? E as crianças gostaram, até aqueles que tinham medo do escuro, curtiram ficar no escuro para dançar com a gente, né? E depois a gente fez parte dos filmes, a hora de dormir, mas assim, o que mais me marcou foi eles esquecerem que existe celular, eles esquecerem que eles têm toda essa tecnologia e aproveitarem estar com os amigos, né? Normalmente a gente vai nos restaurantes, as crianças estão quietas, mudas, mexendo nos seus tablets, nos seus celulares. E no nosso jantar, o que mais teve foi barulho, porque todo mundo falava, todo mundo conversava. E isso para mim foi muito gratificante. Então, a gente vai fazer sim outras, nós vamos melhorar cada vez mais e espero que todo mundo tenha gostado. Obrigada a toda a equipe, porque sem vocês isso não tinha feito. Sou o Valdevir Novelli Jr. Eu sou do terceiro ano e eu queria dar um depoimento sobre a festa do pijama. Eu amei a festa do pijama, foi muito legal. Eu amei as oficinas, a minha parte preferida foi do filme. Eu amei o filme e foi muito legal se divertir e estar aqui. E também eu gostei na hora de dormir, porque foi bem legal a gente dormir aqui na escola. Eu gostei da festa do pijama, foi bem legal, tudo assim. Eu gostei bastante do cinema, eu gostei bastante da piscina, estava bem gostosa. Também, eu gosto do filme que passou, a oficina foi bem legal, a caixa do tesouro também. Mas, dormir aqui também foi bem legal, eu queria que durasse até domingo a festa do pijama. Eu gostei bastante da festa do pijama, eu gostei da oficina, da comida, da bebida, foi tudo muito legal. Gostei também, principalmente na hora de dormir, que teve a guerra de travesseiros e a gente conseguiu praticamente virar a noite. Foi bem legal. Meu nome é Giovanna, sou do quinto ano e eu queria falar que eu gostei muito da festa do pijama, principalmente a parte de comer, que estava muito gostoso. Teve bastante coisa, a baladinha também foi bastante legal, a oficina que a gente pintou, fez bastante coisa. Meu nome é Isabela, sou do primeiro ano, eu gostei mais da balada. É, eu gostei também de ficar com meus amigos, porque assim, não tem muito tempo a gente vai ficar com meus amigos, porque eu só tenho de tarde, aí de manhã não tem muito tempo, então a festa do pijama foi uma relação tão boa com meus amigos, que eu passei o máximo de tempo, passei a noite com eles, a gente brincou, a gente fez um monte de coisa, teve filme, até pipoca, a gente dormiu meia-noite, eu fui a última coisa, tá? Você acredita? Você dormiu muito? Oi! Meu nome é Julia e eu queria falar sobre a festa do pijama que teve aqui. A parte que eu mais gostei foi a festa que teve aqui no Saguão e teve várias outras coisas, teve oficina, caça o tesouro, aí tive o filme e depois a gente fez educação física, foi bem legal. Bom, foi muito bom. Meu nome é Gabi e estou fazendo.